O Cine Clube é um momento em que os fãs de cinema se reúnem para assistir um filme bom, basicamente. O Cine Clube é um ambiente onde as pessoas escutem cinema, às vezes tem oportunidade de assistir filmes diferentes. É um local onde, normalmente, pessoas com interesse em cinema compartilham experiências ou trocam revistas e materiais sobre cinema. O Cine Clube é um clube de pessoas que gostam de cinema e se reúnem para falar de cinema, para assistir filmes. O Cine Clube é um espaço onde você possa assistir filmes e poder debater depois, trocar ideias sobre filmes, que não seja um simples consumo de visual, mas que você também possa refletir e ter pessoas com quem você troque ideias sobre filmes. O que você imagina ser? As pessoas têm habilidades que gostam de cinema, que gostam de falar sobre cinema, discutir. Então, o Cine Clube, hoje, para mim, é uma experiência de vivenciar a produção que você tem acontecido, ao mesmo tempo que você tem o acesso e a formação dos, vamos dizer assim, os novos espectadores. O Cine Clube é um lugar onde as pessoas, um lugar, um índio, para mim, se vai usar para poder discutir sobre cinema, sobre as atualidades de cinema, sobre as coisas de cinema. Hoje em dia, a atividade cineclubista, ela está registrada até na ANSINE, como, tem uma regulamentação que define o que é que seja Cine Clube, né? Mas Cine Clube, geralmente, é um grupo de pessoas, é um clube, né? Pelo menos, como começou, que se reúne para assistir filmes e, a partir dos filmes que assiste, algumas discussões que sejam importantes para o grupo adiante, né? Então, existem Cine Clubes de vários tipos do país. E, assim como existem Cine Clubes gerais, existem também Cine Clubes direcionados para alguns temas específicos, Cine Clubes femininos, Cine Clubes de operários, Cine Clubes da juventude. Então, são, geralmente, pessoas que se reúnem para ver filmes e discutir esses filmes e essas discussões, trazendo uma ponte com a vida dessas pessoas. E, assim, a diferença do Cine Clube para a exibição de filme vem, realmente, dessa questão da discussão, né? Que é feita em cima dos filmes, assim que as pessoas terminam de assistir. A graça de um Cine Clube é que você tem um cinema muito mais maleável. Você pode fazer cinema do jeito que você quiser. Tem um cara lá no Recife, que é sempre um exemplo. Não sei se não é Recife, mas em algum desses no destino da vida, sou péssima em geografia, é que ele exibe na vela de barco no meio do mar, por exemplo. E tem o pessoal que faz exibições na praia, reunir milhões de pessoas com filme brasileiro, que fazem no festival aqui, no Cine Clube. Tem Cine Clube que já são mais de arte, reunir pessoas para estudar e ver filmes, parando o filme, comentando o filme na hora. E eu acho que o bom de Cine Clube é isso. Você não tem uma forma fixa do Cine Clube. Você pode fazer isso do jeito que as pessoas que estão ali reunidas acham mais interessante. Você pode ter uma relação muito mais intensa das pessoas com a obra e das pessoas com elas mesmas, sabe? Você vai no cinema normalmente, você não conversa com a pessoa do lado. Você puxa uma conversa, a pessoa te olha estranha, sabe? Porque não é um lugar para conversar mesmo, não cabe. E o Cine Clube não pode ser um lugar para conversar, se as pessoas quiserem, ou pode não ser, pode ser um lugar muito sério. Mas o legal é isso. Claro que tem essa abertura.